O que esperar do cenário para o Brasil em 2019? Olha, o cenário do Brasil em 2019 não será trivial, será algo bastante disputado. Há uma série de reformas, uma série de mudanças que precisam ser feitas, que são inevitáveis, é inesorável fazê-las. Então, o que a gente pode esperar é um ambiente de muita pressão para que essas reformas sejam feitas, mas um ambiente conturbado. Nosso sistema político ainda é um sistema político muito desorganizado, confuso, são muitos partidos e os novos dirigentes, os novos governantes terão uma fase de aprendizado com o sistema político e com o Estado brasileiro. Então, esperamos que ao final de um ano nós estejamos muito melhor do que estamos hoje, mas o processo será um processo bastante, não digo conturbado, mas com muita volatilidade. O setor de telecomunicações é um dos setores que mais investe no Brasil. Nós estamos com uma tecnologia chegando, que é o 5G, que vai requisitar muito investimento em infraestrutura. O que é preciso fazer para atrair mais investimentos, especialmente os internacionais? Bom, há um ponto muito positivo. Havia até, então, uma divergência de diagnóstico em relação aos problemas da economia brasileira. Essa divergência foi solucionada pela eleição. Hoje há um diagnóstico sabido. É necessário fazer reformas estruturais e é necessário fazer também a grande reforma da produtividade brasileira. As reformas estruturais precisam, pelo menos a reforma da previdência, precisam ser feita com urgência, porque o arranque vai ser muito importante. Fazer a reforma logo no comecinho do primeiro tempo significa dar à torcida um clima de confiança muito grande para que a torcida passe a investir no time. Então, essas reformas feitas no curto prazo podem ser muito positivas, mas depois temos uma agenda enorme a dar conta. A reforma da tributária em vários aspectos. Precisamos melhorar o nível da nossa educação. Precisamos fazer parcerias públicas e privadas para resolver os nossos problemas de logística. Nós precisamos fazer a grande revolução brasileira, que é o ajuste do Estado brasileiro. O Estado brasileiro não tem que ser grande nem pequeno. O Estado brasileiro tem que ser eficiente. A equipe que aí está tem prometido encaminhar essas questões. Não é muito simples, porque não depende só da equipe, depende de todo o sistema político. Mas vamos esperar que haja habilidade e que haja competência para que isso seja feito. O Brasil precisa se tornar uma economia digital, precisa ser um país digital. O que falta para acontecer isso? Políticos digitais, não analógicos. Políticos que compreendam o que é essa sociedade, que não é mais do futuro, é a sociedade do presente. Políticos que percebam que a sua conexão hoje com a política não tem que ser uma conexão voltada para os próprios interesses, mas uma conexão voltada para os interesses da própria sociedade. E é uma sociedade que se transforma vertiginosamente. Esses políticos vão ter que ser muito mais rápidos em entender essa transformação. Nós estamos na era do 5G, não mais na era onde você dava corda no relógio. O nosso problema? Há um descompasso entre essa nova realidade, entre esse mundo novo que já está aqui e a nossa cultura política, que ainda é antiquada. Normalmente, isso tende ao ajuste. A nossa questão é quanto tempo levará para ajustar. Vamos ser otimistas, vamos imaginar que no tempo mais breve possível esse ajuste se dê. Obrigado. 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 Obrigado.